Para celebrar o Dia Internacional dos Direitos Humanos, comemorado em 10 de dezembro, o Superior Tribunal de Justiça reuniu autoridades e especialistas para debater direitos humanos na gestão pública. O encontro foi realizado no auditório do Conselho da Justiça Federal, em Brasília. O primeiro seminário da Rede Equidade e Direitos Humanos na Gestão Pública foi aberto pelo vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, que destacou a necessidade em se discutir o tema. Essa valiosa estrutura interinstitucional promove este seminário, evento que marca o início dos esforços conjuntos para ampliar o debate sobre direitos humanos na gestão pública, com foco na inclusão, na equidade e na diversidade, a par de construir ações institucionais que atuem na efetivação dos espaços e práticas plurais. 11 entidades compõem a Rede Equidade, como o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, o Tribunal de Justiça do DF e Territórios, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério de Minas e Energia. Na cerimônia, o presidente do Tribunal de Contas da União, que também integra a Rede, Bruno Dantas, participou de forma virtual. O cenário de desigualdades no Brasil, meus amigos e minhas amigas, demonstra que temos um enorme desafio para superar questões estruturais, como o racismo e o machismo, e também promover definitivamente a justiça social. O Ministério Público do Trabalho também integra a Rede Equidade e foi representado pela procuradora Ludmila Reis Lopes. Ela falou sobre a necessidade de atuação dos servidores públicos com foco na inclusão e no respeito à diversidade. A gente precisa urgentemente fazer esse exercício de valorizar esses saberes, diversidades, vivências e experiências internamente dentro das nossas instituições públicas para aí a gente conseguir prestar o melhor serviço público. O exemplo de boas práticas no serviço público foi um dos temas dos painéis de debate que ocorreram durante todo o evento. Ao longo do dia, também foi discutida a relação da diversidade, da equidade e da inclusão com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Nós precisamos de muito mais do que uma articulação dentro do Poder Judiciário do Conselho Nacional de Justiça. Nós precisamos dessa política de Estado e aqui a ACNO, o Ministério Público e a própria representação da sociedade civil tem muito a contribuir na construção desses horizontes. Acho que a gente precisa fazer uma autocrítica com relação ao que nós estamos fazendo na nossa instituição. Nós esbarramos muitas vezes no fator cultural. A íntegra do seminário você pode assistir no canal do STJ no YouTube.